Capricioso, porque assim, a gente não fazia música jovem, quando uma pessoa chega pra mim na rua e fala Ah, eu beijei muito na época, quando eu era jovem, gostava de você, eu não sou a Xuxa, eu faço música muito grande Sabe, um físico quântico nos Estados Unidos gosta de metálica, aqui tem essa coisa, você faz rock, você faz coisa pra jovem O que já é uma limitação, porque você chega no ginásio, você tá gostando de Led Zeppelin, tá normal, um homem normal Gostou de Beatles, Led Zeppelin, e lá você sai gostando de um dedo louco, de Chico Buarque, de Guadalupe Júnior Você é lavado cerebral pra isso, e todo mundo acha chato, todo mundo acha chato, como ir pra missa de sétimo dia de alguém Você fica ouvindo, oh, o que será, o que será, aquilo é chato, é desagradável, é cacofônico, caralho, sabe Mas você se acha inteligente, você se nutre de uma aura de inteligência, você acaba de ouvir penalizado Mas você pensa assim, bom, pelo menos eu vou sair daqui, dizendo que eu tenho dois pontos a mais no meu QI Porque eu ouvi os livros com o ar, é mais ou menos isso Rock não é música para jovem, rock, rock and roll is a fine art Eu trato rock como alta cultura, como literatura, como Lou Reed, como David Bowie, como Kraftwerk, sabe São coisas de altíssimo nível, e o brasileiro não consegue entender isso por portas e travessas Ou por ignorância, ou por má-fé Gente, eu peço desculpas a quem tinha mais perguntas E agora fica a disposição para os outros Rapidinho, essa questão que você fala do caráter maconê único na música tropicalística E os doces bárbaros, eu acho que é um grande problema É muito engraçado, talvez, aquelas quebrinhas que eles fazem Você acha que eles fizeram o caminho diametralmente oposto à música negra americana Que se afirmou de uma maneira diferente, se integrando E justamente por isso produziu o blues, o jazz, o soul E graças a Deus o rock and roll contribuiu grandemente para o rock and roll Que é a melhor música do mundo E a segunda pergunta, em que sentido... É errado, é errado O punk, em que sentido o punk, que não é a tua veia Que é o hard rock, o plástico, o rock, o prole Ele influenciou positivamente a sua música Ok, a segunda, a primeira pergunta é o seguinte O negro americano aprendeu a se incluir E fazer questões de ser chiqués Botar terno, dirigir Ferrari, sabe Frequentar universidades, tanto Miles Davis Que era um cara rico já desde a nascença Todo mundo, é muito chique você ouvir os erros Aqui não, você tem que ser pobre Então, ah, era ideia, vai botar aquele chinelão, piolho na cabeça Pobrificação cenográfica E o que é hediondo, é o famoso chichinelo com cachaça Cachaça com linguiça Dada a pobrificação que você vê na Lapa, você vê na Vila Madalena Pessoas de classe média, branca, se empreitecendo e se empobrecendo de maneira cenográfica Segunda, o punk, ele desenvolveu a minha verve iconoclástica Eu, através do punk, liberei a minha salubérrima língua Foi através do punk que eu mandei me tomar no cu E falei, bom, isso aqui vai ser bom Porque eu vou mandar todo mundo tomar no cu Através do punkismo na minha alma Eu acho que foi a principal influência do punk Foi justamente me tornar a pessoa que eu me tornei Dessa maneira iconoclástica que eu sou Aplausos